Música Boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A bandeira tarifária da conta de luz para o mês de setembro será verde. Isso significa que não haverá aumento para o consumidor. O Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e tem para a gente as informações sobre essa notícia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. Vai ser o sexto mês consecutivo que as contas de luz vão ter a bandeira verde. A Agência Nacional de Energia Elétrica apresenta três justificativas para esta decisão. O maior volume de água nos reservatórios do país, isso por conta do maior volume de chuvas neste ano. Por exemplo, nas regiões sudeste e centro-oeste, o volume dos reservatórios está em 46,88%. Uma menor demanda procura por energia e, por último, a questão da entrada em operação de novas usinas paralelamente ao desligamento das termoelétricas, que são aquelas usinas que, para funcionar e produzir energia, tendem a utilizar carvão mineral, óleo diesel ou gás natural, o que faz com que essa produção de energia fique mais cara no país. Eu volto com você no estúdio, José Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo. Boa tarde. De nada, José Luiz. 491 milhões de toneladas foi a quantidade de cargas movimentadas nos portos brasileiros no primeiro semestre deste ano. Um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O Porto de Santos foi o que mais contribuiu para esse resultado, com quase 68 milhões de toneladas. O embarque de grãos e farelo de soja liderou o ranking das cargas mais movimentadas no Porto Paulista. Crescimento também na movimentação de produtos feita pelos rios do país. Foram 17 milhões e meio de toneladas transportadas nas hidrovias. Agricultores familiares do Nordeste, de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo já podem se inscrever no Garantia Safra. O benefício garante renda mínima às famílias que perderam sua produção pelo excesso ou a falta de chuva. Para receber ajuda é preciso que a família tenha renda mensal de até um salário mínimo e meio e plante produtos como algodão, arroz, feijão, mandioca e milho em uma área que não seja maior que 5 hectares. Para aderir ao programa, o agricultor precisa verificar se o município participa do Garantia Safra. Se for participante, é preciso procurar o escritório de assistência técnica ou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região. O adolescente brasileiro tem usado mais drogas e se protegido menos nas relações sexuais. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada hoje pelo IBGE. O estudo é referente ao ano de 2015 e foi realizado com estudantes do nono ano, com idades entre 13 e 15 anos. Foram analisados itens como hábitos alimentares, vida sexual, consumo de álcool e outras drogas, entre outros aspectos. De acordo com o resultado da pesquisa, mais de 55% dos estudantes já experimentaram bebida alcoólica. Em 2012, a taxa era de cerca de 50%. Por outro lado, diminuiu o percentual de estudantes que experimentaram cigarro. Em relação às drogas ilícitas, como a maconha e o crack, o número subiu de 7,3% para 9% no mesmo período. Entre os estudantes que já tiveram relações sexuais, quase 40% não usaram preservativos na primeira vez, apesar de 80% afirmarem ter recebido informações sobre contracepção na escola. A pesquisa também mostra que os estudantes estão procurando mais os serviços de saúde. 55% recorreram a algum profissional ou unidade de saúde no ano passado. O número é 15% maior do que em 2012. Você pode acessar a pesquisa completa no site do IBGE, que aparece aí na sua tela. Mais 9 milhões de reais serão destinados ao programa Água Doce, que auxilia no fornecimento de água potável a comunidades rurais do semiárido brasileiro, com o uso de técnicas de dessalinização. Criado em 2003, o programa está em 10 estados e beneficia cerca de 100 mil pessoas, distribuídas em 150 comunidades. O governo também estuda expandir a iniciativa, levando as famílias beneficiadas, energia solar e outras ações voltadas para a implantação de infraestrutura verde no semiárido. A liberação de recursos foi anunciada esta semana pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.